Opa! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. Meu nome é Moisés Santos, eu sou Copyright, especialista em Marketing Digital há mais de 7 anos. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você uma das melhores maneiras de se criar autoridade. Essa é a forma mais rápida para você criar autoridade no mercado e é uma forma também muito lucrativa. Porque você cria autoridade e ao mesmo tempo você consegue ganhar dinheiro com essa técnica que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo. Que técnica é essa? Bom, quando você cria um produto digital, as pessoas passam a olhar para você diferente. Elas olham para você como um expert. Em 2013, quando eu criei o meu primeiro produto, que foi um treinamento em videoaulas em um portal de membros chamado de Faculdade do Dinheiro. Até então eu era uma pessoa normal, eu tinha resultados e eu já ganhava dinheiro com a internet, mas ninguém olhava para mim como um expert. Até que eu lancei o meu primeiro produto e choveu de pessoas. Então, aquele produto ele me deu uma autoridade muito grande. Passei a ser conhecido por milhares de pessoas. Eu fiz dezenas e dezenas de parceiros e eu tive a oportunidade de conhecer muitos desses parceiros no Afiliados Brasil em Fortaleza, no Fórmula de Lançamento em São Paulo, no Afiliados Brasil também realizado em São Paulo. Inclusive, eu tive a oportunidade de gravar algumas entrevistas com alguns desses parceiros que eu conhecia somente através da internet. Inclusive, muitos deles se tornaram meus alunos no Faculdade do Dinheiro, na versão 1.0. Então, quando você cria um produto, automaticamente as pessoas começam a olhar para você com outros olhos. Aí, muitas pessoas têm aquele pensamento, ah Moisés, mas eu ainda não tenho muito resultado. Como eu vou criar um produto? E quem foi que disse que para você criar o seu primeiro produto, você precisa ter muito resultado? Exemplo, se você vai criar um curso sobre criação de blog, quem foi que disse para você que você precisa ter resultados? Ganhar milhares por mês? Não, a única coisa que você precisa é ter o conhecimento. Agora, lógico que se é em uma área onde exige que você tenha resultados para mostrar, tudo bem. Mas, se você tem conhecimento e as pessoas estão buscando por esse conhecimento, por que você não empacotar esse conhecimento na forma de um produto digital e vender para essas pessoas? Foi pensando em pessoas assim como você que tem conhecimento e tem desejo de entrar nesse mercado, criar um produto e se tornar um expert, que eu criei um treinamento chamado clube de criação de e-books em sete dias. Em apenas sete dias, eu vou te mostrar todos os passos exatos para você criar o seu primeiro produto digital. Você vai criar o seu e-book, eu vou te dar um passo a passo, eu vou mostrar a você desde a escolha do mercado, desde a escolha das palavras-chave, desde a segmentação até a criação e a conclusão e o cadastramento do seu e-book na plataforma Hotmart. Então, eu vou agora até a linha do meu computador, que eu vou te mostrar exatamente o que tem dentro desse treinamento. E aí, no treinamento, eu ainda vou te ensinar a como criar os gráficos do seu produto de forma profissional, em questão de poucos minutos, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com criação de gráficos. Então, você vai aprender tudo na prática, dentro desse treinamento. O treinamento, ele tem um valor de R$ 297,00, mas eu vou te dar uma promoção e você não vai precisar pagar nem metade desse valor. Então, vamos lá dar uma olhadinha dentro desse treinamento, para você saber exatamente tudo o que você terá direito ao adquirir esse treinamento, que é o clube de criação de e-books em sete dias. Vamos lá! Bom, quando você finalizar a compra, você vai ser redirecionado para esse portal aqui de membro, que é dentro da própria plataforma Hotmart. E você vai se deparar com esse primeiro módulo aqui, que é o vídeo de boas-vindas. Eu vou dizer exatamente o que você vai aprender aqui dentro do treinamento. E depois, vem aqui o módulo 1, que são os primeiros passos. Aqui no módulo 1, eu vou mostrar para você por que criar um e-book, como ganhar dinheiro com um e-book gratuito, por que criar um e-book grátis, vai aumentar suas vendas, como irei vender o meu e-book, quanto cobrar o meu primeiro e-book e a conclusão do módulo 1. No módulo 2, eu vou te mostrar a importância em escolher um mercado lucrativo, pesquisa e validação de mercado lucrativo. Eu vou clicar aqui nessa aula. São duas aulas aqui e ainda eu vou te dar uma planilha de validação de mercado para você, já ir escolhendo as palavras-chave e colocando lá tudo certinho, da forma como eu vou te ensinar aqui nessas duas videoaulas, como você pesquisar e validar se um mercado realmente é lucrativo. E também vou falar sobre os top 3 nichos de mercado. Aqui diz como definir o seu avatar da forma certa. Muitas pessoas falam sobre avatar, sobre público-alvo, mas não ensina da maneira certa. E aqui eu vou te dar um PDF com um briefing do seu avatar. E aqui vou te dar também mais alguns mapas mentais sobre a escolha do seu avatar. Aqui na aula 5 eu falo sobre a Big Idea, na hora de você criar o seu e-book. Aqui nós temos os links das plataformas, onde você vai tirar ideias, onde você vai publicar o seu e-book. Aqui nós temos ideias de conteúdo para o e-book, então você não vai ficar perdido, porque eu vou dizer exatamente aonde tirar ideias para que em 7 dias você esteja com o seu e-book pronto para subir para a plataforma Hotmart e para vender o seu produto, o seu primeiro produto. Aqui, produtos com direitos privados de etiqueta. Eu vou te mostrar onde encontrar esses produtos. Aqui eu ensino você a como traduzir esses e-books. e-books que você vai encontrar em inglês. Vou disponibilizar para você alguns sites de produtos com direitos privados de etiqueta que você vai poder baixar vários e-books gratuitos para você tirar ideias, para criar o seu conteúdo do seu e-book. E aqui no módulo 3 fala sobre a estruturação do seu e-book. Aqui, definindo os números de capítulo, eu vou te mostrar como definir os números de capítulo do seu e-book. E eu vou disponibilizar para você um modelo raiz para você tomar como ideia. Já vai vir um índice pronto. Você só vai substituir por os nomes dos capítulos do seu e-book. Então, eu já tenho aqui o material. Por isso que vai agilizar bastante a criação do seu e-book em 7 dias. Porque você não vai ficar perdido. Eu já estou te dando um direcionamento. Aqui, criando o e-book pelo Word, eu vou te mostrar como criar o e-book pelo Word. E como salvar ele no formato de PDF. Também vou te ensinar como criar o seu e-book através de uma ferramenta gratuita chamada de Canva. Vou te ensinar a como você criar esse e-book profissional no Canva. Como salvar ele. Também vou te ensinar como editar o e-book novamente. Se você, depois que você salvar ele. Se você perceber que tem algum erro no e-book, na escrita. Você pode voltar lá e corrigir. O seu e-book fica salvo lá na plataforma. Mais tarde, depois de alguns meses. Se você quiser acrescentar mais conteúdo e lançar a versão 2.0. Você pode voltar lá e acrescentar. E vou mostrar a importância de um título de impacto para o seu e-book. Para que você crie um e-book campeão de vendas. E no módulo 4. Eu vou te ensinar a trabalhar com os gráficos. Eu vou disponibilizar para você. Para você baixar o programa. Como você pode ver aqui nessa imagem. Eu vou te mostrar e te ensinar como criar gráficos semelhantes a esses aqui. E gráficos muito mais avançados do que esses que você está vendo. Vou te dar um script. Que somente esse script que eu vou disponibilizar aqui. Para você instalar no Photoshop. Só esse script valeria muito mais. Do valor que eu estou cobrando por todo esse treinamento. Aqui passo a passo. Vou te mostrar. A interface do Photoshop. E como você utilizá-lo. Como criar uma capa de e-book em menos de um minuto. Uma capa bem profissional. Com apenas alguns cliques. E como você criar modelos também de caixa box. Ainda caixa box como essa que você está vendo aqui. Olha só. Como essa aqui. Como essas outras que você pode ver aqui nesse gráfico. E ideias de como criar capas magníficas. Eu vou te dar várias ideias. Te mostrar onde tirar inspiração para criar as capas dos seus produtos. E lógico que você não vai criar somente um produto. Depois de colocar as mãos nesse método. Você vai criar um e-book atrás do outro. Você pode criar um e-book por semana. Toda semana você pode criar um novo e-book. Você pode criar um e-book para vender a R$ 7. Para gerar líder para a sua lista. As pessoas que compram um e-book de R$ 7. Depois você pode vender um e-book de R$ 19. Depois você pode vender um e-book de R$ 24, R$ 27, R$ 29, R$ 47, R$ 67. Você pode criar um produto em videoaulas. Baseado no conteúdo do seu e-book. E vender a R$ 97, R$ 147, R$ 127, R$ 197, R$ 297, R$ 297. Então você pode criar vários e vários produtos. Através desse método. E aqui no módulo 6, no módulo 5. Eu vou te ensinar a instalar o programa Cantezia. Aqui tem o link para você baixar. Vou te ensinar a preparar o script no PowerPoint. Para você criar o seu vídeo de vendas. Vou te ensinar a criar a animação no PowerPoint. Para o seu vídeo de vendas. Vou te mostrar a interface do Cantezia. Como você gravar a sua apresentação no formato de PowerPoint com o programa Cantezia. Vou te ensinar a como converter a apresentação no Cantezia para o formato de MP4. E como subir o seu vídeo para o YouTube. E no módulo 6. Eu vou te ensinar a como publicar o seu e-book na plataforma Hotmart. Vou te ensinar a criar a descrição do seu produto para a plataforma. E também para os afiliados. Vou te ensinar a cadastrar o seu e-book lá na Hotmart. E vou te ensinar a criar o seu vídeo de vendas de alta conversão. Eu vou te dar aqui. Olha só. Aqui no módulo 5. Aqui abaixo tem uma carta de venda de John Benso. E o vídeo de vendas do curso Fórmula Negócio Online foi baseado em um script do John Benso. E eu vou te dar acesso a esse mesmo script passo a passo para você seguir o script. E aqui tem um formato também do script no formato de PowerPoint. Então você vai ver a carta de vendas do John Benso no formato de PowerPoint. E vai ter um script para você preencher. Fazer apenas algumas mudanças para o seu nicho de mercado. Mas o script está lá todo pronto. Basta você fazer algumas pequenas mudanças. E você vai ter o seu vídeo de vendas totalmente pronto para você sentar. fazer pequenas alterações e gravar. E ainda eu vou te dar de bônus. Olha só. De bônus eu vou te dar acesso a versão no formato de e-book. Tem 73 páginas esse e-book aqui. E quando você não quiser assistir os vídeos você pode fazer a leitura do e-book. E você vai tirar várias ideias. E dentro desse e-book também tem um script para você observar. Já é um script também completamente preenchido. Você só precisa fazer pequenas modificações. Ainda dentro desse e-book eu vou te mostrar os seis gatilhos mentais mais poderosos. Que o Robert Cialdini ele aborda no livro As Armas da Persuasão. E como você utilizar esses gatilhos para você vender o seu e-book ou o seu curso em videoaulas. Ainda vou mostrar as principais objeções e como você quebrar cada uma dessas objeções. E você fazer com que o seu cliente compre o seu produto. Então esse treinamento ele tem o valor de 297 reais. Esse é o preço que ele está sendo vendido nesse momento. Mas eu vou te dar um cupom de desconto. Eu vou deixar aqui agora na telinha o cupom de desconto. E você vai poder adquirir esse treinamento pagando menos de 100 reais. Então para você colocar as mãos em todo esse conteúdo e ainda ter acesso à versão no formato de e-book. Que está sendo vendido a 47 reais. Você não vai precisar pagar nem 100 reais. Então o link para você adquirir está por baixo na descrição. E basta você adicionar este cupom lá na página da Hotmart. E você vai ter um desconto bem generoso. E não vai pagar nem 100 reais por este treinamento completo em videoaulas. E ainda você vai aprender como você criar um vídeo de vendas de alta conversão. Espero que você tenha gostado deste vídeo. E nos vemos lá dentro do treinamento. E um forte abraço. Tchau, tchau.